É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na chota Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Transcrição e Legendas Pedro Negri